Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Demorou pra chegar mas cheguei, de baixar a cabeça lutei Aquela estrela que eu vi brilhar eu fui lá e busquei Agora é minha vez, demorou mas cheguei Aquela estrela que eu vi brilhar eu fui lá e busquei Nascei a mansão da rainha, essa sempre foi a minha meta Pra quem andava de palho, franca no jet, hoje de meca Contava meu sonho, virava as costas, eu era piada A boca calou, o mundo girou, de jacaré na mão de estrada Achei que maço convocou, do pai, do pai Há vinte e nove nós, oceano gritando papai Matinino, iate, só model que arte Royal saliu, vários drinks, sussurro, taruto pra relaxar Mente tranquila, fumaça voar Demorou pra chegar mas cheguei, de baixar a cabeça lutei Aquela estrela que eu vi brilhar eu fui lá e busquei Agora é minha vez, demorou mas cheguei Aquela estrela que eu vi brilhar eu fui lá e busquei Hoje o money não vai faltar, lutei por isso, pode acreditar Quero desfrutar sem ninguém bregar, sem limite no black, outro patamar No pescoço o brilho reluz da prata, bugatti gira uma milhão na estrada De alma lavada não vejo mais nada, afinal tudo fica nada, tem asa Anos e anos tentando, enfim brilhou Gratidão vem de berço, obrigado senhor Obrigado senhor, yeah Gratidão vem de berço, obrigado senhor Demorou pra chegar mas cheguei De baixar a cabeça lutei Aquela estrela que eu vi brilhar eu fui lá e busquei Agora é minha vez, demorou mas cheguei Aquela estrela que eu vi brilhar eu fui lá e busquei Nascei a mansão da rainha, essa sempre foi a minha meta Pra quem andava de palho, franca no jet, hoje de meca Contava meu sonho, virava as costas, eu era piada A boca calou, o mundo girou, de jacaré na mão de estrada Nascei que maço convocou, Dubai, topaz Há vinte e nove nós, oceano gritando papai Matinino, iate, só model que arte Royal saliu, vários drinks, sussurro, taruto pra relaxar Mente tranquila, fumaça voar Demorou pra chegar mas cheguei De baixar a cabeça lutei Aquela estrela que eu vi brilhar eu fui lá e busquei Agora é minha vez, demorou mas cheguei Aquela estrela que eu vi brilhar eu fui lá e busquei Hoje o money não vai faltar, lutei por isso, pode acreditar Quero desfrutar sem ninguém bregar, sem limite no black, outro patamar No pescoço o brilho reluz da prata, bugatti gira uma milhão na estrada De alma lavada não vejo mais nada, afinal tudo fica nada Tem asas, anos e anos tentando, enfim brilhou Gratidão vem de berço, obrigado senhor, obrigado senhor Gratidão vem de berço, obrigado senhor DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tchau 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 Tchau